Marcando o contrato. Elimina todos os alvos na alma. Boa! Comprei minha caixa. Comprar um vante. Tamo de boa. Desbloqueei. Show de bola. Vou pegar a caçada aqui e ir atrás dos vagabonds. Você assiste o anime? Cara, no momento eu não tenho assistido nenhum, acredita? Eu tô... Cara, eu tô meio paradão com os seriados. Um filme que eu assisti esses dias foi o... Aquele que é... Mano, eu achei muito louco. É um lugar silencioso. Já viram? Um e o dois. Eu vi um e o dois com o meu mozão. Um e o dois. Mano, vocês não tem ideia o quão louco é esse filme, mano. Muito da hora, velho. A dinâmica do filme, hein. Tem no Netflix o um. E o dois... O dois, ele... Eu assinei no Prime pra ver, né? Eu aluguei ele. Pra ver lá. Mas é muito bom, mano. É muito top. É filme de apocalipse. E drama e suspense. Bem da hora mesmo. Ih, calma aí, calabreso. É o mussarelo aqui, ó. O mussarelo. Saúde, guys. Opa. Ele tá ali em cima. Tem contratos muito valiosos em jogo. Se eu tô namorando? Sim. Só não pedi ainda. Eita. Caralho, morreu rápido? Mas vou dizer que sim. Qual o meu acoplamento na sub? Jack Slash. Jack Slash. Opa. Castigando na sua área. Alvo de alto valor encontrado. Boa caçada. Boa. Mano, por que esses bagulho dá muito longe, mano? Todo contrato que eu pego dá na puta que pariu, velho. Que isso? Pô, tem que ficar andando no mapa pra casa do caralho. Tudo da hora, velho. Olha onde deu esse contrato, velho. Eu vou parar de pegar esse contrato, velho. Esse contrato de cara valioso toda vez dá muito longe, mano. Amor de Deus. Amor de Deus. Se eu curto série, eu adoro série, mano. Seriado. Filme. Eu curto tudo, mano. Cinematografia. Mano, anime eu gosto também, assisto também. Hoje eu não tenho assistido tanto, né? Mas eu assisto de tudo, cara. Mano. Pior que eu entreguei meu especialista pra ele. Filha de uma puta. Não faz sentido eu pegar um veículo sendo que eu posso estar voando no mapa, né? Praticamente é todo momento. Então... Nossa. Sacou? Veículo nesse jogo aqui, mano. Só presta pra tu, sei lá... Fazer uma rotação que tá impossível, alguma coisa assim. Agora quando não é, mano. A água. A água é mala. Cheta, me mata outro botão meu. Senhor, gente, por favor. Manito. Ó o especialista. Pode ser mais rápido, mas ainda acho que em Verdansky esse remobilizador deveria sair do jogo. Eu acho que não. Você tem que lembrar, ô Thursday, que os veículos de Verdansky antigamente funcionavam de um jeito. Os veículos de hoje são diferentes. Então você não pode pensar como se fosse antigamente, mano. Porque a dinâmica do jogo é diferente, entendeu? Ela é diferente. Ela não é igual antigamente. Se você falasse pra mim, ah, mas é igual... Se fosse hoje igual é antigamente os veículos, eu até concordaria um pouco com você. Eu concordaria que seria legal tirar, hein? Mas não é. O veículo não é o mesmo. Não é. Então... Então tem essa questão, né? O objetivo é simples. Atenção. O inimigo marcou você como alvo de caçada. Eu vejo que os veículos são usados mais em campeonato. É porque no campeonato, o que que o veículo ele te dá? Proteção, né? Porque pegar um balão, você fica muito exposto, né? Você pegar um balão, você... Pegar... Ir até um lugar, né? Agora o veículo, ele te dá o cover, né? Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Tome o pirulito da puta que pariu pra você, vai. É, e em campeonato, se você pega um balão, mano, você vai tomar tiro, sei lá, de toda a sua geração familiar, mano. Todo mundo atirando em você. Agora quando você tá num veículo, tipo num blindado... Blindado você tem cover, né? E tudo mais. Essa é a diferença. Aqui, mano, eu vou... Tipo assim, eu vou pegar um veículo aqui. Beleza. Vou pegar o quadriciclo. Mano, eu vou tá full exposto. E eu vou tá rápido... Eu vou tá lento, mano. Eu não ando lento. Então não tem porque eu fazer... Usar esse veículo, saca? Sendo que eu vou tá lento. Gás a caminho. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Combustível do Vant acabando. Voltando pra base. Fum. 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 Atenção, os inimigos mobilizaram a estação de compra. O. Fum. 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 Ela é bom viu Soldado inimigo chegando Pirolitado é meta? Sempre foi. Depois que bufaram nela, depois da C4, né? Temitinha sempre foi God, mano. Inimigo chegando. Garro chegando. Marcando nova zona segura. Tem contratos que pagam mais que o normal hoje. Bora pegar eles e depois depositar. Entrega de armamento aliada a caminho. Gato se aproximando. Boa. Mano, muito cara aqui perto. Meu Deus, velho. Tchau. 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 É hard isso aqui velho Eu acho que eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Aqui é a Fênix 2-3, visual dual. Ataque acabou. O gato tá perto de você, zona 5 não alocada. Opa! Não deu. Tem mais 4, termina o trabalho! Você tá perdendo o terreno! Agiliza! Tem um cara ali. Acho que eu tô fodido em família, não sei não. Gás chegando! Nova zona segura localizada! Tem um ali. Castigando na sua área. Não tem mais alvos pra matar! Eu tava esperando os caras se encontrar, graças a Deus! GG família! Fala galerinha! Gostou do vídeo? Mano, não esquece de deixar aquele joinha monstro. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos do canal. Lembrando que tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal do Youtube do Monstrão. com alguma partida foda, alguma partida que teve algum final inesperado ou uma arma diferente, partidas ranqueadas e tudo mais. E também não esquece que o Monstrão faz live praticamente todos os dias, lá na Twitch dele, twitch.tv barraStoryBR, todas as noites a partir das 18 horas, beleza? Tamo junto, é nóis! E se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!